Amigos, nós iniciamos nossa cobertura do lançamento do EcoSport, do novo EcoSport aqui na cidade do Recife, num resort que é o Sheraton aqui em Recife, num bairro da cidade de Recife. Na verdade, nós não estamos fora da cidade. A cidade é toda banhada pelo mar, ela está de frente para o Atlântico. E, aliás, é uma cidade que hoje é muito estranho o turismo aqui em Recife, porque ele está ameaçado por um bicho muito... não é maldoso, mas é um bicho que defende o seu território de vez em quando come gente, que é o tubarão, né? 80% das praias de Recife estão interditadas ao banho devido à presença de tubarões, que resulta de um desequilíbrio ecológico. Desde que montaram o porto de Suape, que é um dos maiores portos da América Latina, o Sars gerou-se um desequilíbrio ecológico, várias espécies de peixes que se alimentavam nessa zona de Suape, que é aqui numa região também periférica da cidade de Recife. O porto está localizado numa região periférica, os tubarões mudaram de endereço. E agora atacam turistas em todas as praias turísticas aqui, como Boa Viagem e outras. E é muito interessante que aqui na frente da praia, onde nós estamos, do Hotel Sher, tem praia, mas é totalmente vedada ao banho. Você não bota nem o dedinho ali na água que o tubarão come. Bom, tubarão não é o nosso papo, né? Está aí o novo Exporte, eles estão, vocês veem que tem um grande número, são 75 carros expostos aqui na frente, no pátio de estacionamento da frente do Hotel Sheraton. E esses veículos serão testados por nós. Saímos do café da manhã, agora são 8h30, um calor infernal aqui no Recife. Inverno aqui no Nordeste é quente, né? E chove. Quer dizer, nada a ver com ter frio ou ter alguma... Ainda mais com esse aquecimento global. Nós estamos aqui num pleno verão, sol pleno. E vocês estão vendo aí algumas mudanças estéticas que aconteceram neste EcoSport, né? Dá pra vocês observarem aí a linha lateral, que não tem quase mudanças. Os arcos de rodas, eles colocaram os arcos de rodas mais pronunciados pra fora, pra dar um aspecto mais robusto à dianteira. Isso não havia no antigo EcoSport, tem linhas um pouco mais, eu diria, mais incisivas aqui na frente. Os faróis de milha estão localizados bem nas extremidades agora dessa nova frente. E aí tá essa grade, que é a grade mundial da Ford, dos veículos mais sofisticados da Ford. Por exemplo, do Ford Hedge e de outros, que são... Que levam essa grade hexagonal bem mais forte que a grade anterior, que estava na frente do Eco. Então, realmente, é uma mudança bastante forte na frente do EcoSport, que deu uma outra conotação ao carro. Eu achei uma mudança estética muito benéfica. Ficou realmente mais forte o design do EcoSport visto pela dianteira. Vocês reparem que ele parece que tem maior stance, ele tá mais agarrado, tá mais baixo, tá com uma cara mais agressiva. E quem compra esse tipo de carro gosta disso, né? Como também tem o Nissan Kicks, por exemplo, que tem um design extremamente delicado, que agrada demais ao público feminino. Eu diria que esse design do novo EcoSport também não se diferencia muito do antigo EcoSport. Evidentemente, você muda uma traseira, muda uma dianteira, bota lanternas diferentes na traseira, não significa que você está mudando totalmente o carro. Você vê que a linha lateral do EcoSport é bem parecida, ou quase idêntica, à linha lateral do atual EcoSport. Esse EcoSport aqui entra no mercado agora em agosto ou em setembro. Eles começam a fazer distribuição do carro para a rede. Vocês estão vendo também a mudança das lanternas traseiras, que agora invadem boa parte da lateral do carro, dando também uma outra conotação. E aqui, ao mesmo mercado brasileiro, foi mantido esse detalhe. Foi mantida a estepe do lado de fora. E cada vez que se coloca uma estepe do lado de fora, os ladrões brasileiros, que são milhões, já não basta os políticos que são ladrões, tem também o ladrão profissional. Ele é até mais decente do que os políticos, que ele faz realmente o roubo à sua atividade principal. Ele não precisa escamotear e se fantasiar de político. Está aí a roda. Vocês estão vendo aí a estepe. Foi mantida a estepe porque a Ford fez clínicas e as clínicas mostraram que o consumidor brasileiro quer a roda para fora. Eu não entendo isso, porque no mercado europeu, no mercado norte-americano, essa roda foi considerada uma roda perigosa. Porque se houver um albauromamento por trás, provavelmente essa roda vai ser projetada para cima e ela entra pelo parabrisa do carro que vem atrás. Dependendo, evidentemente, do impacto pela traseira. A Administração de Segurança Rodovia Nacional dos Estados Unidos da América proibiu veementemente a colocação de qualquer veículo que tem estepes para fora. Não pode. No mercado europeu, também não. Mas a Ford, para agradar o consumidor brasileiro com o seu gosto meio esdrúxulo, para dizer que o carro é mais porrada e tal, que ele é um off-road e não é. Ele é um carro urbano, ele é um carro familiar, esse X-Sport. É um crossover bem familiar. Mantiveram aí essa roda para fora que eu acho que, na minha modesta opinião, ela tira muito da estética da traseira do carro. Ela ocupa muito espaço visual na traseira. Ela retira muito do impacto da traseira. Nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo essa filmagem na primeira hora da manhã porque começaremos agora, daqui a um pouco. Agora são exatamente 9 horas e 10 minutos, onde eu estou gravando aqui na frente do hotel, dando uma de vídeo repórter, né, amigos? Sabe como é que é? A gente tem que cabecear, chutar e bate o escanteio, corre para a área e faz gol. Então a gente está aqui na luta, né? Estamos aí mostrando, são vários, são 75 carros, serão distribuídos para 160 jornalistas. Aliás, a Fora, ela adora convidar blogueiros, né? Tem muito blogueiro de São Paulo, tem muito cara de online. A comunicação online, ela faz parte, ela integra a estratégia de comunicação da Fora, a estratégia de divulgação da Fora. A Fora, no mundo inteiro, ela investe muito na questão do online. Inclusive, a publicidade da Fora nos Estados Unidos da América, ela é quase toda feita online. Então vocês vão vendo aí, vão se deliciando aí, né, com os carros que estão aqui na frente do Sheraton. Sol batendo tremendamente na nossa cabeça. Muito calor às 9 horas da manhã. Observem bem a frente, observem essa linha que eu falei, que é, em inglês se chama Well Arches, né? Os arcos das rodas, que estão bem mais destacados nesse novo X-Port. As cores são cores tradicionais, branco, azul, a Fora não ousou muito na questão da cor. Também o brasileiro não é nem um pouco ousado na escolha da cor dos seus veículos, né? O brasileiro é bem tradicionalista nisso. Amigos, e agora eu inicio aqui com vocês um test drive rápido. Rápido não, porque nós estamos já a mais de 200 quilômetros, fizemos estradas aqui no estado de Pernambuco. Estamos na fase final test drive. O Adalberto Vieira que está comigo, que é o Pardal, meu amigo de Sorocaba, editor dos mais importantes jornais de São Paulo. Sorocaba é uma cidade progressista, uma cidade de poder econômico, do interior de São Paulo, uma cidade de médio porte. Ele é editor do jornal Cruzeiro do Sul, que é o mais importante de Sorocaba, e não é só por isso. Ele é um profissional qualificado que está há muitos anos no meio do automóvel. É bom que eu diga isso, porque nesse evento da Fora, é impressionante o número de blogueiros que a Fora... Nada contra blogueiros. Agora, se você coloca, de repente, gente que mistura moda, que mistura coisas fashion... Houve até um lance ridículo nesse teste de uma mulher toda com roupas extravagantes e uma blogueira de São Paulo. Tem um blog que tem muita entrada, a Fora convidou, simplesmente ela não sabia dirigir. Quer dizer, você convida uma pessoa para um test drive, onde a pessoa não dirige. Ela tem que pedir ajuda a alguém da Fora que dirigisse o carro. Amigos, automóvel é coisa séria, temos um país que mata 60 mil pessoas por ano no Brasil. Só no Brasil, são mais de 200 mil feridos. Eu falo disso porque a importância também é da segurança do automóvel. De saber se esse EcoSport que eu estou dirigindo é um veículo seguro ou não é seguro. Ele tem uma boa dirigibilidade, um bom handling ou não. Houveram modificações importantes na suspensão, na estrutura do carro ou não. Então, realmente o carro está com uma... principalmente esse 2.0 me agradou muito, com um motor de 178 HP. Motor agora que ganha aspiração direta de combustível, injeção direta de combustível. E os 137 HP, de 1.5 tricilindro, não me decepcionou. Mas não é aquele carro com aquele desempenho ágil, aquele desempenho realmente uma pegada maior. Isso porque é um motor de 3 cilindros, não há motor de 3 cilindros no mundo, já que você meio quebra a estrutura de motor de 4 cilindros, onde tem a... o cilindro levanta e baixa no momento certo dos 4 cilindros. Você tira um cilindro, você quebra essa harmonia. E eles colocam contrabalanços no vira-branquim, colocam uma série de fatores para o motor não trepidar os 3 cilindros. Mas não é, no caso do 1.5, aquela performance forte. É uma performance razoável, que nenhum desses crossovers 1.6 realmente tem uma performance maravilhosa. Alguns são até banais da performance, como é o caso do Nissan Kicks, que vende muito porque é leve, porque ele tem uma leveza que o povo feminino, que adora o Kicks, compra. E o povo feminino gosta desse tipo de veículo. Uma posição mais ereta ao volante, uma posição mais impositiva, pessoas também de menor estatura gostam. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de estar numa posição que nem do Golf, do Golf GTI, que eu estou testando também, que é uma posição mais esportiva atrás do volante, mas não ereto, mas mais deitado, diria assim. Não é deitado, mas uma posição mais ergonômica. Essa posição aqui que nós estamos, a ereta, ela cansa no circuito muito longo. De qualquer maneira, dos dois, eu defino que eles mexeram nas suspensões, mexeram no sistema de direção, que nesse aqui está mais sensível que no antigo Golf Sport. Regulagem de molas e amortecedores mudou devido à maior potência deste, de 178 HPs. De outro, de 177 HPs, também foi modificada a cambagem, camber, caster, buchas de maiores, amortecedores com um pouco menor curso. E o mais importante que eu acho desses caras, é isso que eu vou levar a Ford, que a Ford não vacila. Tudo bem, vai se pagar o preço por isso. Mas colocaram sete airbags de série, colocaram programa de transabilidade, controle de tração e controle anti-capotamento. O acabamento interno é primoroso nesse 2.0, que é bem mais caro e é mais simples no motor da versão 1.5, 177 HPs. Os veículos me agradaram, mas me agradou bem mais, eu confesso, essa versão 2.0. Eu achei ambos os modelos realmente bem evoluídos, eu acho que não sei se vai voltar ao sucesso ou não. Bem diferente o mercado hoje de crossovers, tem tracker, tem capture, tem creta, tem HR-V, está coalhado de bons produtos. Vamos ver então qual será o mercado que dirá se esse bom produto, que é o novo X-Port, será um sucesso de novo de vendas ou não.